Tekken Tag 2, finalizando com todos os personagens, bora! O ultimo que a gente finalizou foi com o Bob. Então agora a gente vai finalizar com a Nina. No Williams. Longjin Ray. Longjin Ray. Get ready for the next battle. 0 derrota. Não, no modo arcade que tá fácil. Agora se for pro online, meu amigo. Acho que é no Xbox que tá rolando um online melhor. Porque ela... Tem cross desse jogo com o Xbox, né? Onde tá Wang? É da hora demais. Só melhorar esse personagem. Pena que eu não sei, então entender que ele morreu, né? É da hora demais. É da hora demais. Então... E ele tinha sofrido muito com... Um lance do... Um lance do... Do de embaixo, que era um grande amigo dele e tal. Ah, agora que eu entendi. Aquele negócio de Taja 1 ali é... É chance de promoção. Pra poder subir o nível e tal. Pra poder subir o nível e tal. Tá batendo. K.O. Isso tem, né? Você ganhou. Você ganhou. Você ganhou. LUCKY BOSS E tá vindo bastante. Poxa. Surpreso. Get ready for the next battle. Partei. Sabe o que eu tô a fim de jogar também? Partei. Muitos ensinar a ver. Zony of theEnders. Round 1. Trabalhasse! Jogo de cobo do Kojima. Jogar um e dois. A versão de Game 3. Tem legendas em português. Eu nem sabia. Eu descobri quando eu fui jogar ela. Que foi tão legal. Tem ela aqui. A Zony of theEnders HD. um jogão eu adorava jogar no play dance o dois eu tinha dois e lá tem um não joguei um falam que um é fraco mas aí o dois ele supera dois é absurdo assim esse golpe assim é muito legal dele é muito legal é isso é que é clássico Você ganhou! Você ganhou! Você ganhou! Você ganhou! Você ganhou! Me dá a caixa, você tá dando dinheiro, vamos lá! Oxe, eu quero é mais! Precisa para a próxima batalha! Isso, eu quero! Peraí, eu vou encerro! Um... ... ... ... Não, não, estou falando com o meu bobagem Sei, sei lá, sei Vamos Vamos Nossa, espi, né Nossa, espi Que bom 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 Agora que você é azul aí é o melhorzinho Que bom Que bom Alex e King Cara, eu não tinha enfrentado o King ainda Ou A hélice na cabeça do Do Alex Que absurdo, né Eu piro o designer dele Mas o melhor designer dele é o do 3 Segundo a roupa Tá maluco Aquele Aquele estilo lá No Instagram tem uma loja Lá na gringa que vende Aquela roupa lá Pô, mó legal Usaria? Eu procuraria, com certeza Pra treinar então Pô, é bom Né Diga Aplausos Opa, calma Aplausos Tu ganha Seu malandro Você ganha Você ganha Você ganha Seja pronta para a próxima batalha. Você defendeu ali meu amigo, se não tivesse defendido. Nossa senhora, encostei no campo e foi. FIGHT! Bum. Você ganha. Seja pronta para a próxima batalha. Você tem o direito de permanecer. É para segurar? Você ganha. Você ganha. Seja pronta para a próxima batalha. Seja pronta para a próxima batalha. Seja pronta para a próxima batalha. Eu estou curioso pelo set também. Todas vezes estou jogando um pack. Estava curioso para eles. Estava curioso para eles. Estava curioso para eles. Estava curioso para a próxima batalha. Estava curioso para o jogo. Estava curioso para ele. Estava curioso para o jogo. que eu joguei, igual foi técnico, vou fazer uma saga Final Fantasy aos poucos, mas os primeiros jogos eu não tenho, eu quero pegar um dia para o Steam que são remasterizados e tem tudo o legenda em português os primeiros do Steam, legal né, espero que eu venha do crime, tá, espero que eu venha fazer isso com o Dragon Quest também, trazer os jogos novamente, quem sabe, querendo ou não, é triste eu vou falar, mas quem sabe, agora que o Apira todo morreu, eles não queriam fazer isso, mas também não dá dinheiro, querendo não, é um negócio póstumo aí, a galera Apira, e ele fez parte dela, não é verdade, Opa. Boa. Temos um vídeo. eu tô ali em round 1 fight eu ia durar sem carinho eu sei você uma coisa no pecan pegue um Se tinha um stand lá, o lobinho. Cadê o lobinho aqui? Apesar que quando a gente se mata, a gente pensa os lobinhos, né? Os croninhos, tá lá. O que é o lobinho? Opa! Que graça não! Olheu! É! Achei que eu ia, tá lá. Vamos lá, os lobinhos. São as almas, é a cabeça de lobinho que apareci. Ah! Não! Oh! O que é isso? O que é isso? Ah! Ah! Tinha que ter, né? Um ratinho como uma rosa Nós temos perdido o objetivo. Encontre ela! Sim, senhor. Elas são irmãs, mas é assim, carinho, pô. A Nina é bruta. Nina, Techinteg2Tournament, pago. Techinteg2Tournament2, pago. Se você assistiu até aqui, muito obrigado, se cuida e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.